Carta número 19, o Sol. O Sol é uma carta que significa proteção e germinação. O sucesso, a riqueza e a felicidade estão associados a este arcano. Exprime alegria e triunfo. É muito favorável. Quando esta carta aparece, a pessoa será abençoada pela proteção divina. O Sol aquece os corações e traz felicidade. O sucesso espera por si.